Porque é importante quando nós nos aproximamos da nossa espiritualidade Nós termos em mente o funcionamento espiritual Porque quando você faz uma oferenda, agora você já sabe Que a oferenda que você faz vai estar fortalecendo o seu espírito O seu fôlego de vida junto à sua espiritualidade E isso vai o que? A cada oferenda, a cada trabalho que você vai fazendo Você vai fortalecer essa conexão espiritual Por isso que as pessoas falam Olha, você está precisando de tomar um reforço Você precisa de tomar uma obrigação O que significa isso? Você precisa de fortalecer essa conexão com a sua espiritualidade E muitas das vezes a própria espiritualidade fala Olha, você tem que fazer uma oferenda Tem que fazer uma obrigação para fortalecer essa conexão Entre mim e você Por que, gente? Quando tem ali uma fumaça Sabemos que todo juremeiro tem seu cachimbo Você sabe que nas giras está todo mundo ali no seu cachimbo Você não sabe qual a energia que pode estar sendo manipulada ali Porque é a força do pensamento Porque é a força do pensamento de cada um É a força do pensamento do médium Junto à sua espiritualidade que vai gerar uma ação E se aquela pessoa tem essa parte espiritual Fortalecida O cachimbo dele, que é o elemento que ele se utiliza Tem força Por isso que as pessoas falam Olha, o cachimbo É um instrumento que tem que ser muito Tem que saber utilizar Porque é a fumaça que vai É a fumaça que vem É a fumaça que vai lá buscar o recado Porque quando o juremeiro está ali Chamando a espiritualidade Dentro da sua cidade Ele vai estar ali fazendo o que? Dando a baforada Para que essa espiritualidade dele Possa o que? Resolver a causa Vai lá no mundo espiritual Buscar a informação E trazer a informação A informação